Amigo, você que trabalha com refrigeração comercial, fique atento que hoje vamos falar sobre uma novidade da Coel, que são válvulas de expansão eletrônicas. Inclusive, esse produto ganhou o selo Inovação aqui na Febrava 2023. E eu estou aqui com o meu amigo e parceiro Celso. Grande Viana. Pessoal, depois de quatro anos, uma Febrava, né? Esse intervalinho aqui deixou a gente com saudade da feira. Febrava 2023, Coel trouxe muitas novidades bacanas. Viana comentou, a gente trouxe aqui o nosso lançamento. Vamos lá? Vamos lá. A gente trouxe para essa feira um lançamento bem interessante, um produto novo até mesmo para o portfólio da Coel, que é o XV36. XV36, pessoal, é o nosso driver para a válvula de expansão eletrônica. A Coel vai ter hoje válvula de expansão eletrônica para o mercado de refrigeração comercial. Então, vão ter vários tipos de capacidade de válvula de expansão eletrônica. O nosso driver, as válvulas são com motor de passo, uma válvula de passo. E também vamos ter os transdutores de pressão. Olha que legal, pessoal. Ô, Celso, os transdutores de pressão, eles poderiam ser, por exemplo, adquiridos. Vocês vão também colocar à disposição, talvez? Perfeito. É um acessório, né? Um acessório. Um acessório pode ser danificado. Então, a gente vai vender eles separadamente, justamente para você poder acoplar isso no CLP, num driver, num controlador. Então, os transdutores de pressão vão ter a saída 420 mAh, quadrilão de mercado. Transdutores de baixa pressão, transdutores de alta pressão, justamente para o mercado de refrigeração. E esse vai poder ser integrado até mesmo a sistemas que não são da Corel, porque é um sinal de mercado. Agora, vamos dizer que eu tenho uma válvula de expansão, só se conecta ao driver ou o IHM, por exemplo, também pode? No primeiro momento, a gente vai se conectar ao driver, mas no futuro o CLP vai poder fazer também o controle direto das válvulas de expansão. Eu falei IHM. IHM é a tela. IHM é a tela. IHM é a nossa interface. Como é que eu vou, por exemplo, conseguir selecionar uma válvula? Porque um grande problema do refrigerista hoje em dia também é saber qual é a capacidade frigorífica que ele vai precisar. Então, vou precisar selecionar a válvula. Como eu encontro essa informação? Perfeito. Pessoal, a gente vai criar cursos lá no Lab Coel. Lab Coel? Lab Coel. Para quem não sabe, esse é o portal da Coel para treinamentos. É isso aí. lab.coel.com.br Ó, e com certificado. É isso aí. Então, lá no Lab Coel, pessoal, a gente vai ter cursos para mostrar certinho como faz o cálculo para dimensionamento da capacidade da válvula, até que capacidade ela suporta e aí passar por uma próxima válvula, como é instalado. Tudo isso vai ser explicado certinho como faz a conexão com o driver, como faz a interligação com o sensor NTC e também com o transitor de pressão. Tudo isso vai estar bem explicadinho para vocês para poder fazer uma instalação de forma correta. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, o driver não tem aqui um display. Como eu vou fazer essa configuração para a minha válvula, selecionar qual é o equipamento, qual é o fluido refrigerante e também o superaquecimento desejado? Perfeito. Como eu vou fazer isso? Tem várias formas, na verdade. A gente disponibiliza portas de comunicação. O driver vai ter a possibilidade de você conectar um display externo também para fazer a configuração e depois disso você pode até retirar esse display porque ela vai funcionar stand alone. Mas você vai poder ter também a comunicação com uma tela IHM, por exemplo, como comunicação serial. E você vai ter as informações em tempo real desses parâmetros e das informações de superaquecimento, temperatura, pressão, tudo isso em tempo real. No caso, estou vendo aqui também uma situação onde consta o mesmo drive, só que aqui a gente tem o P34. Exatamente. É o caso do display externo que a gente comentou. Então, por meio da porta de comunicação LIM, a gente pode conectar um display remoto e ter essa informação em tempo real, das informações de temperatura e pressão, superaquecimento, configurações do tipo de gás que você está utilizando. Então, o display externo vai ser um acessório que você pode utilizar, configurar e até mesmo retirar depois para ele trabalhar a stand alone lá no fundo do painel. Show de bola. Então, esse aqui é um produto que destaca aqui na Febrava 2023 com o selo Inovação, que é agora o lançamento do drive para a válvula de expansão eletrônica. Quero agradecer a você, Celso. Obrigado, Diana. Muita novidade aqui no stand da Coel, vai ficar para outro vídeo os novos produtos. Então, fique atento e se cadastre lá no portal lab.coel.com.br, você adquire conhecimento. Valeu, pessoal. Até mais.